O rap é que eu não ouviu bem, com o bolso do DJ Ives Mas eu não bebo, eu me mostro, eu não bebo, eu me mostro Bebo porque tenho, bebo porque posso Eu não bebo, eu me mostro, eu não bebo, eu me mostro Bebo porque tenho, bebo porque posso Foi, 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 foi Todo mundo me pergunta por que eu bebo assim A mulherada me ama, por que todo dia canta Todo mundo me pergunta por que eu bebo assim A mulherada me ama, por que todo dia canta Mas eu não bebo, eu me mostro, não bebo, eu me mostro Bebo porque tenho, bebo porque posso Eu não bebo, eu me mostro, eu não bebo, eu me mostro Bebo porque tenho, bebo porque posso E todo mundo me pergunta por que eu bebo assim A mulherada me ama, por que todo dia canta Todo mundo me pergunta por que eu bebo assim A mulherada me ama, por que todo dia canta Mas eu não bebo, eu me mostro, não bebo, eu me mostro Bebo porque quero, bebo porque posso Eu não bebo, eu me mostro, não bebo, eu me mostro Bebo porque tenho, bebo porque posso Olha, eu não bebo, eu me mostro, não bebo, eu me mostro Bebo porque quero, bebo porque posso Eu não bebo, eu me mostro, não bebo, eu me mostro Bebo porque tenho, bebo porque posso Penta do amor Eu não bebo, eu não bebo, eu não bebo, eu não bebo Bate o pau de pausões Bate o pau de pausões Robinho Cerenci